Bom dia povo, vocês estão bons? Vocês estão bons, estão bons também. Sejam muito bem-vindos ao mundo dos viajantes do camping da família Piluar. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês tudo o que tem aqui no camping. Muita gente pergunta, faz tour, faz tour, faz tour. Muita gente nos pergunta, só pode acampar de barracas, só pode acampar de motorhome, só pode acampar de combi. Então eu vou mostrar o que tem aqui no camping. Hoje, acho que é tipo assim, desde quando a gente inaugurou, é o terceiro maior encontro que nós estamos fazendo aqui no camping, tá? É o terceiro maior assim, com mais equipamentos diferenciados. Ou seja, hoje nós temos todos os tipos de equipamentos aqui. Temos barraca, temos trailer, temos combi, temos motorhome, montado motorhome mesmo, temos van e temos micro-ônibus também, tá? Então nós estamos com todos os equipamentos aqui no camping. E eu vou mostrar um pouco do dia para o pessoal para vocês. Não vou fazer tour completo pelos motorhome, que são muitos, só que vou tentar mostrar um por um, para vocês verem cada tipo de montagem que tem. Então talvez esse vídeo fique longo, mas assiste até o final que vocês vão surpreender cada montagem que tem. As pessoas são muito criativas com o que faz na área do camping, na área de motorhome. Beleza? Então vem com a gente no dia de hoje. Tchau. 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 Se inscreva no canal se você não é inscrito, que isso é muito importante para nós. Isso nos ajuda a crescer. Obrigado aos 60 mil inscritos que chegamos aí. E se inscreva para nós chegamos aos 100 mil inscritos também. Beleza? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha como está tudo decorado aqui já, ó. Para a nossa festa junina. E vamos mostrar aqui, ó. Vamos ver se tem alguém aqui nesse motorhome já. Chega esse supetão assim. Vou chegar assim, já mostrando já. Quer ver? Não, não tem ninguém aqui, ó. Vixe, abandonaram o motorhome. Depois eu volto aqui para mostrar esse aqui. É uma Iveco, essa aqui. Esse aqui é da Cinti. Vocês viram o tour desse aqui. Se você não viu o tour desse motorhome, volta um vídeo aí que está o tour desse motorhome aqui, ó. Vamos ver para cá agora. O que você está aprontando aí? Estamos ajudando o Elias a fazer manutenção. Nossa, mas o Elias não cabe a van dele nunca. Não, eu botei uma porta lá que não estava fechando. Ah, não. Só porque eu fiz o tour a porta começou a cair já dele, ó. Meu Deus do céu. Olha, isso aqui é a Iveco do Edgar. Oi, Edgar. Eu dou o Daer e da Elisa, ó. Bom dia, Elisa. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Está arrumado o motorhome para nós filmar? Não. Está desarrumado. Do jeito que você gosta. É? Então eu vou voltar daqui a pouco então, porque estou de sapato agora. Ah, não. Pode entrar. Porque o meu você filmou de arrumar. Pode entrar. Não, estou de sapato. Tira o sapato. Daqui a pouco eu filmo. Ah, é assim, né? É. E agora vamos fazer o tour então, pela van do Bruno aqui, ó. Você está no tour da família Piluá, ó. Alô, Rodrigo. Ô, Tati. Por que você está toda escabelada? Você nem encordou direito ainda, Tati. Mas são sete horas da manhã no camping, gente. É, está fazendo café aqui, ó. Cadê o Bruno? Responsável por essa bagunça toda. O Bruno foi acender o fogão para fazer a canjica já. E a Júlia? Não, Júlia, sem efeito. Depois eu vou gravar aqui, hein? Misericórdia. Ah, aqui a combi bilia que eu já gravei no outro vídeo para vocês, ó. A combi bilia. O Enzo, né, Enzo? Hã? Aí, ó. Já já é bom, Carlos. Ah, essas pessoas aqui a gente não grava. É os gaúchos. É os meus haters favoritos. Esses aqui são os meus haters favoritos. Só fica uma semana. É. Não tem aquele filme Os Malvados favoritos lá? Esse aqui é meus haters favoritos, ó. Vamos ver para cá, ó. Aqui tem o motorhome, eles estão dormindo ainda. Vamos mostrar aqui, ó. Combi dinamite, ó. Aqui, ó. O pessoal gosta de ver combi, ó. Vamos ver a combi aqui. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Ó, vamos mostrar aqui, ó, dinamite? Pode mostrar, já estou mostrando, né? Olha aqui, ó. Combinha. Você mesmo fez tudo, né, dinamite? Foi eu que fiz tudo. Aí, ó. Combinha aqui. Dorme um casal e um rapaz, adolescente já. E um dog agora também, olha aí, ó. Por que você está bravo? Hã? A combi é montadinha, ó. Para vocês terem uma ideia aí de montagem de combi, ó. O fogão é aqui, né? Sim. Aqui a parte do fogão, ó. A geladeirinha. E é isso aí, ó. Beleza? Bom dia para vocês. Aqui está o... O seu Clóvis. O seu Clóvis. Rapaz, deixa eu ver que hora que é, peraí. Meio dia, ó. Olha a hora que o homem está acordando, meio dia. Meio dia. Ah, rapaz, já vou mostrar aqui o seu Clóvis, ó. Um horário bom de eu ficar. E é santista ainda, ó. Santista. Ó, combinha. Essa aqui foi montada pelo... Como chama o rapaz lá? Seu Davi. Seu Davi lá de Curitiba, né? De Curitiba. Aí, ó. Colômbio de Curitiba. Geladeirinha. Está vendo essa combi, não está, ô? Não. Não está, não está, não? Aí, ó. A combinha. A combinha do seu Clóvis aqui. Lá de Curitiba é a quarta vez a cerveja aqui, já, né? Quarta vez. Quarta vez, ó. É. Aí, ó. Top demais. Combinha do seu Clóvis. Vamos vir para cá agora. Vamos ver se tem aqui alguém nesse trailer aqui, ó. Um trailer da Polo. Não, o trailer da Polo o cara já abandonou, já foi viajar, já saiu. Aqui está o da Sun Trailer. Ó. Esse aqui eu já mostrei para vocês da última vez que veio aqui, mas vou mostrar de novo. É do Adriano e... Camilo. Adriano e Camilo, ó. Aí, ó. Estou mostrando todos os equipamentos hoje. Toda... Olha o espaço disso aqui, meu. É muito grande. É grande demais. E olha o cara que tem até chopeira, viu? Olha aqui. Agora está o canjeiro. Ó. Tem até chopeira. Bom dia para vocês, tá? Aproveita o dia. Depois vamos mostrar esse Apolo 3000 aqui, ó. Vamos subir lá agora na parte de cima, lá. Vamos mostrar lá na parte de cima. Espera lá. Vamos mostrar tudo da galera aí para vocês. Vamos ver se tem alguém aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Posso entrar aqui no condomínio fechado ou não? Pode. Hã? Pode. Tudo certo aqui ou não? Tudo certo. Ah, então tá bom. Só tomar um cafezinho? Comer a tapioca? Não, já obrigado. Já tomei já. Só vim dar bom dia para vocês aqui. Bom dia. Já vão? Agora um subir lá que lá tem umas combinhas lá em cima. Vamos mostrar a parte das combinhas lá em cima lá. Nem na correria mostrando aqui porque o pessoal também tomando café da manhã. E a gente vai mostrando, vocês vão ter uma ideia no geral como pode acampar. Inclusive já tem vários tours de vários motonômicos que estão aqui. Já fiz vários tours. Inclusive aquele azul lá, aquele micro azul tem tour. Vou deixar na descrição do vídeo. A do Elias tem tour. Aquela outra Master ali tem tour. Por ela. O micro do Nando tem tour. Então a maioria deles já fiz tour já, tá? Então se você não acompanhou, vou deixar na descrição aqui vocês veem o tour um por um. O pessoal lá de Foz do Iguaçu aqui, ó. Combi Charlotte 94. Bom dia. Vamos mostrar as combi aqui ou não? Não, mas é assim. Combeiro é combeiro, bicho. Combeiro não deixa de ser combeiro. Olha aí aqui, ó. É assim, as combi é assim. Olha aí, tá aqui trocando o que aí, Pia? Tamo aqui trocando aqui o rolamento da roda. O rolamento da roda. Mas daqui a pouquinho tá pronto. É isso aí, ó. Vou mostrar aqui, tá? Beleza, tá rodando. Aqui, ó. Essa aqui é a combi de quem? Qual é o seu nome da sua esposa? Qual que é? A Rose. É, Rose, mas a combi é a Charlotte. Combi Charlotte, ó. Olha aí, ó. Ó, tá até fazendo um cafezinho aqui já, ó. Tem a piazinha ali, geladeira. E olha o ar-condicionado que o cara tem aqui, ó. Olha aí aqui. Funciona esse ar, ó? Gela bem? Ótimo. Olha aqui, ó. O Luiz queria ligar, ele é quente ontem de noite. Eu não disse. Ele é quente e frio. Ah, é quente e frio. Aham. Olha aí, ó. Combinha top é a sua aqui, né? Essa aqui. Essa aqui, Luiz, né? O mecânico, olha aí, ó. A esposa do seu mecânico. Olha aqui. Tamo aí, ó. Vou mostrar essa aqui agora. É a combi? É a Maju. A combi Maju, ó. Bom dia. Pode mostrar aí? Pode. Tá bem bagunçado, né? Dá, mas... É assim mesmo. Olha aí, ó. Mais uma combi também. Armários laterais ali, ó. TVzinha tá ligada no 12 volts, hein? TV 12 volts. É smart essa ou não? Ela é uma TV monitor 24 polegadas, né? Ah, tá. Ela tem um transformadorzinho. Ela é de 14 volts até 200 alguma coisa. Aí cortei antes o transformadorzinho, peguei um positivo e negativo, liguei a bateria e ela funciona normalmente. Olha aí, uma dica aí, ó. Ó, a geladeirinha aqui. Tem o nosso porta-pote. Aqui. Tem um armáriozinho com os temperos, tá? Olha aí. Cada combi tem uma montagem diferente. Tem que aproveitar os buraquinhos, hein? Legal. Essa cama aqui, ela só fica montada cama, no caso? Ela vira sofá. Eu tenho sofá também. Ah, tá. Ali eu tenho cinto pra duas, mais duas pessoas aqui. Aí o encosto tá aqui na frente. Ah. Que ano que é a combi? Ela é 95. 95. Show de bola. Agora eu vou mostrar essa daqui. Essa aqui é deles aqui, ó. Do casal aqui, ó. Aqui, ó. É Maria e Júlio. É Maju. Maju. Ah, por isso que chama Maju. Ai, tá explicado o nome da combi, viu? E por que chama Charlotte essa aí? Foi ela que inventou. Eu inventei o nome que deu na cabeça. É por acaso. Ah, então tá certo. E essa aqui como chama essa combi? Essa aí é a Buscapé. Buscapé. É. Tá montando ela, né? Tá montando ela. Fiz ela meio provisória. Aí, por isso que eu falo, ó. Se o cara for esperar montar tudo pra viajar, não viaja, né? É, isso aí. Então tem que vir no improviso, ó. A outra ainda tá em construção, ainda. Ah, vocês tem outra combi? Então montando uma corujinha. Ah. Você tem de cinco, que é a... Como é que é o nome? A Tiffany. A Tiffany. Aí eu saí, nós montamos a improvisória pra linha aí. Só pra vir aqui. Olha aí, ó. Aí tem um frigobar aqui. Ó, esse aqui é o sofá-cama? Isso. Sofá-cama. Tô de bola. E chegou aqui de boa? De boa. Tranquilo. Quantos quilômetros deu a viajar, vocês? A minha é de 700. É de 600. O deles é um... 611. 611. 611. A galera andou pra caramba, hein? Ó, tem que deixar registrado aqui, que aqui é... Os três são motociclistas, tá? Mas não abandonou as motos. Ah, tá. A volta aí, conta. Ó, tá. Ó, os coletes até aqui, ó. Os dois coletes, né? Apai, mas o negócio que eu falava pra você. Botar o brasão aqui da motocruz. Só os off-wind. 80% do pessoal que tá viajando de motorhome ou kombi é motociclista. Sim. 80% do pessoal. É que o espírito tá no sangue, né? Se você ver ali. Mas não trocaram as duas rodas pelas quatro rodas, não, né? Eu já vou fazer o suporte ali, vou carregar uma motinha. Nem se for pra dar uma acelerada ali em cima. Aí sim, ó. Gente, bom dia pra vocês, tá? Aproveita o dia aí. Valeu. Eu também. Aqui tá o trailer do seu Isaías, ó. Mais um Apolo. Bom dia. Bom dia. Tudo certo? Tudo. Fazendo um cafezinho aí, ó. Fazendo um cafezinho aqui da hora. É, isso aí. Esse aqui é o Apolo. Qual que é? Apolo 3000. Ah, é o Apolo 3000 também. Apolo 3000. Depois a gente vai mostrar ele aí. Beleza? Um bom dia. Bom dia pra nós. Esse aqui é o do Nando. Vocês têm tour dele no nosso canal. Depois vocês acompanham lá. Motorhome do Nando. Já tem o tour. Então é isso aí, galera. Depois eu vou mostrar mais o dia de hoje pra vocês aí. É, cada motorhome tem seu estilo. Cada motorhome tem uma montagem diferente. Tem outra combinha aqui. Depois eu mostro pra vocês essa combinha aqui também. Esse motorhome azul também. Já fiz um tour por ele. Vou deixar no link da descrição aqui o motorhome azul do César. E da Alânia. E depois eu mostro essa combinha aqui. O pessoal tá bem. Beleza? E depois eu mostro essa combinha aqui. E depois eu mostro essa combinha aqui.